E aí galera, tudo bem com vocês, por aqui na paz. Galera, vocês já pensaram se tem muita gente careca lá? Pô, muita gente que tem pouco cabelo, isso daí no público masculino, né galera? É, beleza, porque no público feminino é muito difícil ter. Patrick, será que tem muita gente que usa óculos lá? Pô, você tá sempre lá, você poderia falar o tipo das pessoas, né? Será que tem? Hum, é isso que a gente vai ver aqui agora. Galera, será que tem muita gente fraquinha lá? Aquelas pessoas, o homem lá, ele vai lá, levanta o músculo, em vez de subir pra cá, vai descer pra cá? É, baby, será que tem muita gente, sei lá o quê? Pô, eu já falei das minas gatas, dos caras gatos, onde vocês encontraram. Então nesse vídeo eu não vou falar sobre isso aqui, eu vou falar sobre esse tipo de coisa. Galera, vocês vão encontrar pessoas que usam óculos. Muita gente, muita gente que usa óculos. E será que usa óculos o tempo todo? Tem gente que não gosta de mostrar que usa óculos quando tá paquerando alguém, vai lá e tira o óculos. É, baby, deixa eu mostrar pra vocês isso aqui, ó. A pessoa tá lá no dia a dia, usa um óculos assim, ó, pega aquela cara de nerd, pô, uma cara de nerd do caramba, a mina, uma cara de nerd do caramba. Aí a pessoa vai lá e tira, ó. E quando tá paquerando, tá andando por aí, tá sem óculos, óculos. E daí passa o amigo, aquele crush seu, que de repente olha pra você e fala, ô mina, eu tô aqui, fulana. E a mina fala, nossa, nem observei você. A pessoa fica até tímida, porque, pô, passa-se de, pô, de chatona, de metida, que nem quer olhar para os lados, para nenhum lado, quer olhar para o chão, quer olhar para o céu, mas mesmo para as, menos para as pessoas. Tem isso, galera, tem muita gente que usa óculos lá. E os careca, os careca, quem são os careca? Pô, você fica muitos anos lá, passou de cinco, seis, sete anos lá, tá estudando muito. Tá comprovado, galera, o estresse vai lá e começa a cair cabelo, então você vai ganhar umas entradas. Então, imagine só, você é novo na faculdade, tem 23, 24 anos, e já tá ficando carequinha. Ai, meu Deus. E o preconceito, será que vai vir depois? Ah, vem, as mina não perdoa, não. Olha o careca, olha o tiozão lá, olha ali, olha ali. E os de cabelo branco, Matrinha, conta aí pra nós. Galera, eu vou contar num próximo vídeo, mas saiba que tem, 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 tem bastante. Você chega lá na faculdade, um monte de cabelo branco, cabela branca e mulher de cabelo branco, e por aí vai. Se você curtiu o vídeo, galera, deixa o seu gostei. Quer que eu mais fale sobre esse assunto aqui? Deixa o seu comentário no canal, galera. Dá um forcinho aí, quando tiver novos vídeos do YouTube, vai lá e te avisa. Até mais, galera. Até mais.